Olá galera e bem-vindos ao canal Alie France Gameplay. Hoje vamos dar continuidade à nossa gameplay de Shazm. Aqui só para informar que a gente é Ash. Olha, Ash é a filha que ele nunca teve, segundo ele. Então a gente achou mais um personagem. Vamos voltar para onde a gente estava. Aqui, vai nos portões, aqui, palco, vamos para cá. Aqui a gente vem nesse portão aqui do meio. Não, pera lá, a gente encontrou a porta daqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos para a direita. Nossa, tem uma estrela, tem um troféu. Parece um código, né? Aqui não tem como passar, só tem como ativar esse... Puta merda, onde eu estou caindo? Aff, eu caí muito, muito, muito baixo. Vamos para a direita primeiro. Toma. Toma, toma, pula. E... Quebra aqui, quebra aqui. Eita, esse inimigo aqui é novo. Vamos dar por enquanto. Só dois tantos. Só dois tantos aqui. Pula por cima. Toma, toma. Beleza. Laser blazer. Não. Aqui. Opa. Nossa, o que que isso faz? Aumenta ataque, defesa e força. Muito bom. Muito bom. Pula. 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 Isso. Isso. Vamos para a direita. Aqui, ó. Pau. Pulou. Toma. Beleza. Eu tô... Tô querendo voltar. Sabe por quê? Porque a gente deixou algo lá para trás. Tem aquela sensação de que a gente deixou algo para trás. Então... Eu tô com ela. Aqui já era para você. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, boa. Vem para cá. Toma, toma. Pega dinheiro. Vamos para a frente. Para a frente. Só esperar aqui, ó. Vamos. Beleza. Ai, maldito. Nossa, 28. Esse inimigo tem 28 de vida só. Eita. Eita. Filha da mãe. Eita, cacete. Toma, toma, toma. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita. Opa. Boa. 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 Matamos esse inimigo. Sei lá se era um chefão, mas... Pelo menos a gente evoluiu, né? Pelo menos a gente evoluiu. Cadê? Boa, moleque. Moleque. Eu tava tenso durante essa luta, hein? Eu tava tenso durante a luta. Aí, boa. Vamos para a esquerda. Opa. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Boa. Isso. Toma. Onde que a gente tá? Nossa, parece o padrão aqui da fase parece o mesmo que a gente já encontrou. Algumas sandas atrás. Aqui não tem absolutamente nada, né? Não sei nem porque que eu vim pra cá. Opa. Beleza. Aqui. Pula. Vamos pra baixo primeiro. Vamos pra baixo primeiro. Que aí a gente descobre se tem coisa pra cá. Só inimigo. Só inimigo. Pega aqui dinheiro. Ae. Mais um desses inimigos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Boa. Um, dois. 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 Um Toma, 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 boa, toma, um, dois, três, beleza, vamos pra direita, aqui ó, pau, um, três, apaga, dois, um, dois, vamos pra cá, isso, não, não é pra cá não, não é pra cá, isso, vamos pra direita, cura, isso, ah, dois, um, dois, um, três, beleza, vamos pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, aqui, opa, toma, 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 boa, aqui pra esquerda a gente não foi, é um castelo, um desenho aqui bem incomum, bem, aqui passinha, pra direita, aqui é um ponto de save, muito bem, muito bem, ponto de save, olha, passinha, passinha, aqui ó, o, que pena, tem que tomar muito cuidado aqui pra não cair, pra não cair, não, aqui, aqui pra cá, ó, pau, viu, beleza, beleza, aqui, ó, vou pra cá, quem que é esse personagem? Pocket Wash, onde que tá isso, meu Deus? Inventário, será que é Felix Farron, só que o Felix Farron, eu não sei se vocês lembram, Felix Farron era um dos, um dos caras que tá, que eram pra ser presos, né, no, numa das anotações do, ah, chegamos aqui no topo, chegamos no topo, só que eu não quero ir pra cá, eu não quero ir pra cá, eu quero descer tudo, eu quero descer tudo e ir pra direita ali, que eu não fui, então vamos de novo, descer tudo pra ir pra direita aqui, tá, ó, pra frente, pau, um, dois, beleza, pega dinheiro, aqui, um, dois, ai caramba, vai, um, dois, boa, boa, vamos pra frente, toma, pura, um, dois, beleza, isso, um, um, dois, boa, pegamos mais um level, então vamos com o quanto de level, então vamos com o quanto de level, level 11 já, aqui, pula aqui, beleza, aqui a gente foi pra direita, finalmente, a gente foi pra direita, mas não foi nem pra cima, nem pra, é, a gente não foi pra direita, nem pra cima, um, dois, boa, epa, esse inimigo é novo, ai, filho da mãe, um, dois, volta aqui, isso, eita, cuidado, essa espadada aqui é um problema, tem, isso, isso, combate belt, onde que eu, onde que eu equipo o combate belt, aqui que eu equipo o combate belt, eita, caramba, diminui o ataque do, aumenta o ataque, o meu ataque aumenta a minha defesa, eu vou pegar, eu vou pegar, porque o meu ataque, porque o meu ataque de mão a mão, fica muito mais forte, olha só, 33, ó, toma, beleza, a direita aqui, pau, opa, mais um personagem, vamos liberar, obviamente, dom, dom, eu tom, o ferreiro, olha só, e aí o dom falou, se eu quiser, eu posso passar lá no, no shopping, porque ele vai me dar algumas ferramentas, pra melhorar, meu equipamento, cuidado, toma, 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 boa, atacando 33, eu fico já mais forte, vem pra cá, ai, filho da mãe, só, aí, boa, aí, boa, aí, boa, vai pagar, ah, não, tá, agora vamos pra cima, que é o único lugar que a gente não foi, é aqui em cima, aaaah, filho da mãe, opa, isso, vem pra cá, isso, ah, isso, pra cá, pula, 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 opa, um, dois, um, dois, boa, aaaah, forte boa de ficar mais forte aqui, eu já tenho mais ou menos uma noção do quão forte esses inimigos são, né, opa, mais um, tô aqui, pra cá, toma, toma, aqui vou pra frente mesmo, o que que temos aqui, mais uma, mais uma receita, então, a gente pode levar essa receita agora pra menina lá, aqui, pula, 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 boa, pula, 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 boa, pula, 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 boa, pula, 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 pula Ah, é o cara que a gente encontrou o cadáver, esse Félix Farron, tá, então a gente viu tudo que tinha pra explorar, não viu, pelo jeito tem uma passagem aqui, só que tudo que eu tinha visto, não tinha como pular aqui nessa passagem, ah, não tem mesmo, tem que ir aqui por dentro, mas eu acho que a gente vai pegar então uma habilidade mais pra frente que é um pulo na parede ou algo desse estilo, então vamos voltar, uou, uou, boa, toma, toma, pega dinheiro, beleza, ai, vamos pra frente, ai, isso, ai vem, pula, ai, maldito, ai, vamos, isso, dá pra cá, a gente já foi pra todos os lados, caramba, isso, vamos pra frente, um, dois, vamos pra frente, um, dois, esses inimigos já é bem mais fácil saber que eu só preciso acertar eles duas vezes pra matá-los, esse do Boberang, esse aqui, tem, ufa, eu achei que era pra pular, é aqui que eu subi, não, não é aqui que eu subi, não, ah, opa, aqui tem uma passagem que eu não fui, isso, é pra cá, é pra direita, que isso? ah,ưởng de uma galera, e spin a Wheel of Faith, não foi, não foi, sabe, Seis, yes. Ae. A merda é que pode vir menos vida, menos... Eita burra. Nossa senhora. Isso aqui vai ficar por quanto tempo, esse veneno? Toma! Nossa, eu preciso... Eu preciso... Pegar um pouco de vida, porque eu estou perdendo um... Um por turno aqui. Tá, aqui... É aqui que a gente sobe? É aqui que a gente sobe? É aqui mesmo que a gente sobe, só que para subir... Primeiro eu vou salvar. Nossa! O salvar não tira veneno. Então... Bom saber. Salvar não tira veneno. Tá, então vamos... Vamos para... Vamos para cá, para a esquerda. Vamos para cá, para a esquerda. Um, dois. Um, dois. Beleza. Beleza. Vamos para frente. Isso. Um, dois. Pegue aqui dinheiro, pegue tudo. Vamos para frente. Opa. Isso. Ai, cuidado. É aqui. É para cima? O que tem para cima aqui? Eu não fui para cá. Eu não fui para cá. Opa. Um, dois. Um, dois. Peguei o Meat Man. Senhor Carne. Homem Carne. Nome do inimigo. Homem Carne. Aqui tem um desses que é... Muito difícil. Um, dois. Três. Aqui. Pula. Boa. Está quase acabando o veneno. Um, dois. Ai, que filho da mãe. Beleza. Cuidado. Um, dois. Vem. Boa. Para frente. Aqui. É a área de chefão aqui. A área de chefão aqui. Onde que é isso aqui? Eu não posso... O que que é isso? Ah, tá. Entendi a lógica. Entendi a lógica. Entendi a lógica. aqui. E agora? E agora? Não. Não funcionou. Vamos de novo. Será que se eu sair e voltar... para cá, para cá. Vou empolar para cá. Eu acho que era para cá que tinha que ter empolado de cara. para eu ter chance para empolar para cá. Isso. Aí. Não, não. Talvez. Talvez. Boa. Isso. era isso mesmo? Não. Não era. Não era. Não era. Vamos de novo. De novo. Agora eu peguei. Agora eu peguei. O primeiro a gente empurra para cá. O primeiro a gente empurra para cá. Aí o segundo a gente empurra para cá. Aí o outro a gente empurra para a esquerda. Aqui a gente empurra para cá. E ótimo. Aí ó. Consigo ativar o botão. Abrir essa porta que eu não sei para onde leva. Eu não sei para onde leva. E vamos para o próximo lugar. Aqui a gente tem a possibilidade de subir. Então vou fazer isso. Ah. A gente achou mais uma porta. Mais uma porta. Legal. Legal. Antes de ir na porta eu vou para cá. Para baixo. Para saber o que a gente está deixando de fazer aqui. Parece que tem um rei. O rei dos laddores talvez. Tá. Bom. Vamos aproveitar. Vamos voltar para a cidade. E ver o ferreiro né. O ferreiro. O ferreiro é para cá né. Eu acho que é. Isso. Olha só o ferreiro. Não. Eu não. For a mission, eu tenho alguma equipagem. Mas eu não posso criar nada do novo. Meu ferreiro armário quando ele arrega a cidade. Então ele não pode forjar nada novo, porque ele está sem martelo. Aqui, várias armas, mas nada melhor, nada que eu possa comprar. Então, aqui eu vou vender o short sword, porque eu não preciso mais. Eu vou vender esse aqui e eu vou vender os dois clubs. E aí, vamos salvar. Vou falar com o Major, o Major. Só para avisar que a gente... Ah, eu found Dom! Pronto, então a gente encontrou o Dom. Cadê o Dom? Ah, o terceiro ali, o segundo. Tá, então vamos salvar e vamos parar por aqui, galera. E aí, a gente continua na próxima. A gente já fez bastante coisa sobre as catacumbas aqui. Então é isso, obrigado por ter acompanhado a minha gameplay. E se você gostou de deixar aqui like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!